Vem a oração do meu caminho Vem, vem Senhor Quero mais cantar no caminho Vem, vem Senhor Vem a oração do meu caminho Vem, vem Senhor Quero mais cantar no caminho Senhor, vem agora Mostra-me o caminho Caminhada a respirações, pra me convocar Eu encaminho comigo, Senhor de ti, meu Deus Vem me guiar Vem, vem, meu Deus Iluminar o meu caminho Vem, vem, meu Deus Quero mais andar sozinho Vem, vem, meu Deus Iluminar o meu caminho Vem, vem, meu Deus Quero mais andar sozinho Vem, vem, meu Deus Quero mais andar sozinho Vem me refiorar O caminho é logo, amor Vem, planta e morre mais Com vidas e desvidas Vem me iluminar Vem, vem, meu Deus Iluminar o meu caminho Vem, vem, meu Deus Quero mais andar sozinho Vem, vem, meu Deus Vem, vem, meu Deus Quero mais andar sozinho Vem, vem, meu Deus Vem, vem, meu Deus Quero mais andar sozinho Vem, vem, meu Deus Diminar o meu caminho Sem o que eu Só quero mais cantar novinho Autografe no final! Não, 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 não Não, não, não